Deu no bairro Japãozinho, na zona norte de Aracaju, mais de 10 quilos de drogas entre cocaína e maconha. Olha aí na tela do Balanço Geral, os policiais chegaram até o local depois de uma denúncia anônima de um carregamento de drogas que havia sido entregue na rua São Francisco. Olha aí o resultado e a importância desta denúncia anônima. A polícia encontrou a droga em um imóvel que estava com a porta entreaberta. Buscas foram realizadas com o objetivo de localizar os suspeitos, mas infelizmente ninguém foi encontrado. Todo o material foi levado à sede do DENAR, que é isso mesmo que a população tem que fazer. Quando perceber alguma movimentação suspeita, quando a comunidade, a população de bens souber desses indícios de movimentação, de tráfico de drogas, de receptação, de vendas de drogas, a comunidade tem o dever de prestar esse depoimento sob sigilo garantido pelo Disque Denúncia 181. E essas denúncias anônimas agilizam o trabalho da polícia e combatem veementemente o tráfico de drogas.